Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, travessi! Vamos esclarecer as coisas. Não é nem meus inscritos, né? Mas são aquelas invejosas que existem na plataforma que vêm semear a dúvida, né? Pois é. Então, para que não fique nenhuma dúvida, cá estou eu novamente. Pois é. Colocaram em dúvida aí, né, o porquê de eu parar com o canal. Seria porque o patrão do meu marido não gostou de eu ter filmado um pouquinho da fazenda? Hum? Seria porque eu recebi um processo? Por qual motivo seria? Aí nos comentários até teve uma florzinha que falou assim Vânia, mas você não está parando porque você disse que iria cuidar da sua saúde, né? Então, teve uma pessoa nos comentários que levantou, né, essa hipótese. Gente, veja bem. Quando foi para mim sair da fazenda, o que eu fiz? Eu falei para vocês que o meu cenário iria mudar porque eu ia mudar. Que eu não queria mais ficar na fazenda. Vocês lembram? E o meu marido pediu conta. O meu marido pediu conta. Ele não foi mandado embora. O patrão não foi cri-cri, né? Porque eu mostrei uma coisa ou outra da fazenda. Não, né? Interessante que assim, até quando eu mostrei o meu quintal, teve ótimas visualizações, né? Pois é. O que foi, meu filho? O que foi? Hum? Meu cachorro, gente. Aí, ele está sentindo falta do meu marido. Aí, né? Teve esse negócio. Então, eu vim e falei para vocês. Gente, eu quero voltar para a cidade. Eu quero estar perto da minha família. Eu estou cansada de ficar na roça. Tem um lado bom, porém tem um lado ruim. O lado ruim era qual? Que eu ficava longe dos meus filhos, dos meus netos, da minha mãe, do meu pai. Ainda disse para vocês, os meus pais já são idosos. E eu não quero um dia perder os meus pais estando longe deles, né? Então, essa foi a minha decisão. E eu falei com o marido e ele concordou. Então, a gente veio para a cidade. Já tem dois meses que eu estou morando na cidade. Dois meses, né? E aí, a pessoa que levantou a dúvida ainda não sabe que eu saí da cidade. Olha só. Pois é. Aí, veio a questão se eu recebi processo ou não. Gente, se eu estivesse sendo processada, se tivesse alguma coisa, Vocês acham que eu ia falar que eu ia parar de gravar vídeo e deixar os vídeos no canal? Qual é o sentido? Não tem sentido? E todos os vídeos que eu gravei, desde que eu voltei. Porque quem me acompanha sabe que eu parei por quase um ano. Eu fui cuidar da minha saúde, eu fui cuidar da minha vida. Eu parei por quase um ano. E nem nesse período de quase um ano que eu fiquei afastada do YouTube, Eu retirei vídeo. Não tem vídeo meu retirado. Depois que eu voltei, aí é que eu não retirei mesmo. Né? Não retirei. Então, qual é o sentido de uma pessoa dizer Eu vou parar de gravar, né? E vou deixar os meus vídeos se a pessoa está sendo processada. Não faz sentido. Então, tem gente que realmente não raciocina. Né? Aí, eu não posso, eu não tenho o direito de dizer para... E ser sincera com os meus inscritos. Gente, eu já estou cansada, eu estou enojada de ver marido rasta chinelo. De ver mulher que tira marido, serviço, põe dentro de casa e vai tratar dele. Que fica pedindo dinheiro para os inscritos. Já que tem um canal, trabalha no canal. Não tem o canal como um trabalho. Então, o porquê de ficar pedindo dinheiro para os inscritos. Eu não tenho esse direito, não. Eu não posso? Eu não tenho liberdade? Eu sou dona de mim. Dona do meu nariz. Dona do meu ir e vir. Aí, eu não posso me cansar de ver gente nojenta. Igual essa uma que levantou as dúvidas. Porque o bicha escrota. Né? Pois é. Então, esse foi o motivo, gente. E realmente, se vocês analisarem meu canal aí, vocês vão ver que tem época que eu posto direto. Tem época que eu dou aquela parada. Eu dou uma parada aí de três, quatro dias. Gente, eu fico enojada de ver. Sempre as mesmas coisas. Sempre, sabe? Não muda. Não muda. E os inscritos, os inscritos, sabe assim? É aquele negócio, é igual assim, ó. Vou explicar pra vocês. Vocês têm um filho dentro de casa. Aí, o filho de vocês fala assim, eu quero um doce. Aí, você, ó, o pai ou a mãe que gosta de agradar seu filho, né? Não interessa a hora do dia. Se o seu filho falar, eu quero o doce. Às sete da manhã, você vai dar o doce pra ele. Assim, é dono de canal. Se ele falar pros inscritos assim, ah, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não tenho dinheiro do pão, porque eu não tenho dinheiro do arroz, porque eu preciso comprar ração pra gato, eu preciso comprar ração pra cachorro, porque eu preciso pagar água, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar meu aluguel. O meu marido tá desempregado. Então, vocês estão entendendo? São várias, inúmeras, desculpa, para pedir pix. E as visualizações do canal não são tão ruins, né? Então, eu canso disso, eu me enojo, gente. Eu tomo nojo. Eu me enojo disso. Quando eu falei que talvez eu voltaria, gente, é porque tem gente curioso que fica, gente, curioso, que eu digo, não são meus inscritos. É certo que se diz resenhista, mas que não sabe nem o que é que fala sobre o canal que tá resenhando, né? Não sabe. Aí fica inventando coisinhas. É pra deixar curioso mesmo. Gente, que dia que vocês... Vocês acham mesmo que eu vou ficar mostrando a minha casa, mostrando o que que eu faço, o que que eu faço pra me almoçar, o que que eu faço pra me jantar? Até porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar luxando. Eu não gosto. Eu posso ter o dinheiro pra luxar. Eu não gosto. Né? Aí, enquanto eu tô lembrando aqui. Ah, Vânia, mas você disse que tá passando por reforma. Se o seu marido pediu pra sair do serviço, pediu as contas, como é que você tá fazendo a reforma? Gente, vocês já ouviram falar em reserva de emergência? É aquele dinheirinho que você guarda pro caso de acontecer algum problema com o seu carro, se a sua geladeira estragar, se você tiver um problema de saúde, você ter aquela reservinha? Pois é. Eu fiz aquela reservinha. Então, foi aonde eu fiz algumas reformas na minha casa, né? Inclusive, sábado agora, vão fazer mais um servicinho aqui em casa e eu vou parar. Por quê? Porque acabou a minha reserva. Vou ter que fazer outra, começar tudo de novo. Esclarecendo, não estou pedindo, estou explicando pra vocês como é que eu faço as minhas coisas. Se eu quero fazer uma reforma, trocar uma geladeira, o meu fogão, qualquer coisa, eu faço uma pequena reservinha. Que não é grandes coisas. Entenderam? Coisas... Ui, tá vendo tanto, tanto aqui que minha porta bateu. Coisas que muitos donos de canais desconhecem. Desconhecem. Aí, o que é que eles fazem? Pix aqui, pix ali, pix acolá. Né? Tudo na base do pix. Né? Então, eu, como eu já sei, conheço a vida, sei como são as coisas. E muita gente sem noção, que vive pedindo, 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 parece que não conhece, né? Não sabe, não conhece os seus gastos, não sabe controlar as coisas dentro da sua casa e querem mostrar só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Só mostram, vivem de aparência. E tem gente, sabe? E o viver de aparência, gente, é tanto na miséria quanto no luxo. Vocês têm que aprender a diferenciar as coisas, né? Então, é isso daí, gente. Ah, porque o dinheirinho do YouTube faz falta. Não vou dizer que não falta, falta pra mim, não faz. O dinheiro do YouTube, pra mim, é uma coisa, assim, irrelevante. Entenderam? É claro que eu não vou jogar fora. Mas, igual eu falei já no vídeo anterior. O meu 100 dólar desse mês de agosto já está garantido. Já fechou, já foi pro meu AdSense, tá? O meu 100 dólar do próximo mês, né? Que é o mês de setembro. Gente, já está nesse valor aqui. Isso do meu canal principal, né? Lá no meu segundo canal, que eu quase não posto vídeo. E o último vídeo que eu postei foi há 3, 4 dias atrás. É esse valor aqui. Então, quer dizer, eu já estou quase que garantindo os meus 100 dólar do mês de setembro. Então, eu tenho boas visualizações. Mas tem gente que não conforma de me ver tendo boas visualizações. Tem gente que não conforma de saber que eu sento na cadeira e vou pesquisar alguns vídeos que eu passo horas e horas do meu tempo assistindo vídeos de canais de gente mequetrefe, pidona, lambona, né? Que eu passo horas do meu tempo assistindo essas coisas pra pegar os pontos positivos e negativos e trazer pra vocês. Tem gente que não se conforma com isso. Tem gente que acha, né? Gente aí que se diz resenhista, que só fica andando de canal em canal de resenha, pegando o que os resenhistas fazem pra jogar no canal deles. Ganhar 100 dólares assim é fácil demais, né, querida? Então, esse tipo de gente não se conforma. Aquele videozinho mequetrefe que eu fiz ontem, deu lanchando mais de mil visualizações. Três minutos de vídeo. Não conforma. Essa pessoa não se conforma de eu ter feito aquele vídeo esfregando a cara dela no asfalto e ter dado mais de quatro mil visualizações. Enquanto que ela falou de mim, deu um pouco mais de mil. Quando faz um videozinho normal, mequetrefe, contando as histórias, mequetrefe, sem graça, não chega nem mil, né? Aí eu venho aqui, coloco um trenzinho, os meus inscritos vêm, né? E aí o vídeo dá muitas visualizações. A pessoa não está conformada de eu ter vindo aqui e falado pra vocês que eu queria me afastar do YouTube porque eu estou cansada e enojada. E todos, todos assim, né? Uma parte dos meus inscritos, mais de 300 pessoas, vieram nos comentários dizendo que gostam do meu trabalho, né? Que não é pra me sair. A inveja corrói, né, querida? A inveja corrói. Gente, não teve dez pessoas dizendo que eu já vou tarde. Não teve dez pessoas. Sempre tem um ou outro, mas não teve dez, né? Pois é. Então, deve ser muito difícil pra essa mal amada saber que é uma pessoa igual eu pode chegar aqui, fazer um vídeo e ter visualizações enquanto que ela... Por quê? Não tem conteúdo. Não tem opinião. Muda de ideia a todo momento. Então, não há verdade. E aonde não há verdade, não fica ninguém, né? E eu consegui isso ao longo do tempo. Não veio de graça, não veio rápido e não foi fácil. Foi ao longo do tempo. Que eu consegui a confiança dos meus inscritos. E conversando aqui pra finalizar, tá? Essa mesma pessoa disse que ninguém fez vídeo. Pra mim, né? Ninguém se importou. Pois é. Quero agradecer aqui ao Fofoca Pega. Você foi impecável. Impecável. Na sua colocação, na sua resenha. Muito obrigada pelo seu carinho. Pelo seu reconhecimento ao meu trabalho. Muito obrigada. Fofoca Pega. No apê da Ale. Ale, obrigada. Eu vi que você também fez vídeo. Obrigada. Eliette Comentarista. Obrigada. Maduprado, minha linda amor de minha vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Brasil Portugal. Me ligou assim que viu o meu vídeo. Né? Me ligou. Me ligou. Eu liguei pra ele. Não, nós conversou. Através do Instagram. Né? E aí, nós conversando ali. Foi o primeiro assim que veio. Assim que assistiu o meu vídeo pra falar comigo. Obrigada, Brasil Portugal. Mas não é por isso que eu vou facilitar pra você. E você sabe, né? Pois é. Então, eu agradeço. Eu agradeço. Todo mundo tem que fazer vídeo? Não. Ninguém é obrigada. Ninguém é obrigada. Né? Então, gente. Olha só. Como que tem. Como que tem pessoas que não gostam de mim. Olha os meus inscritos. Olha os meus inscritos. A minha gente linda. Olha. Você não tem um público de qualidade. Embora os mesmos que me assistem, assistem você também. Muito esparrida, baixada a sua cara, né? Pois é. Então, gente. Eu só tenho a agradecer. Agradecer aos meus inscritos. Agradecer a essas pessoas que eu acabei de citar. Que fizeram vídeo pra mim. Se teve mais alguém que fez. Eu não fiz busca aqui pra mim saber. Mas provavelmente tem. Então, eu agradeço. Agradeço de coração. Tá bom? E tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou. Vou continuar por mais um tempo aqui. Só que eu vou dizer pra vocês. Se um dia me der vontade de novo de sair. Porque eu não perdi a vontade de sair do YouTube, não. Mas se novamente. Ficar forte aquele sentimento de eu sair. Gente. Aí. Muito provavelmente. Eu não vou vir falar. Porque eu sei que aí vai vir muita gente. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Então, assim. Se eu tomar essa decisão de novo. E vocês não me verem. É porque aí eu realmente decidi sair. Tá? Então, não tem essa por conta de dinheiro. Porque me faz falta. Não. Graças a Deus. Eu tenho um marido que trabalha. Que me sustenta. Né? Graças a Deus. Quando eu sair da roça que eu venho pra cidade. Estou aproveitando ao máximo a minha família. Então, gente. Mas eu não tenho que ficar mostrando isso aqui. Meu canal não é de vlogs. E eu não vou fazer vlogs. Eu não vou expor a minha vida. Por mais simples que ela seja. Eu não vou expor. Tá? Então, muita gente vai morrer de curiosidade. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E sim. Vou ficar na plataforma. Tchau, tchau. 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 Tchau.